Eu sou o n**** cheio As coisas vão mudar por agora que o árabe man chegou A não se quere Mas só tem pra gente Aqui o vosso n**** o árabe man confuso Ai mama, naquila vai Ai mama, naquila vai Ai mama, naquila, naquila vai Ai mama, naquila vai Ai mama, naquila vai Naquila, naquila vai Ai mama, naquila vai Ai mama, naquila vai Ai mama, naquila vai Ai mama, naquila, naquila vai Ai mama, naquila, naquila vai Ai mama, naquila, naquila vai Ai mama, naquila vai Ai mama, naquila, naquila vai Ai mama, naquila vai Ai mama Mi pelo con a gula ketiki Kiku me tomi mo sambiki Masi sotene ye risiki Camino ne vide shriki Ni puro na banyo na kuia Helelo kora pa miria Ki bela muta malelia Ma kivaramu natulia Epsone la kiwa lembikendi Kiku mo atata kelimeti Kuitatunyuna meno melina Meno melina, meno melina Ai mama Ai mama Ai mama Na kiwa, na kiwa, na kiwa Ai mama Ai mama Na kiwa, na kiwa, na kiwa Eu sapei pra todes niña Que fazem tudo pra curtir A nossa vinga e trubira Por sura ladinho Willimbaus, capir Solta pra acabar com os abuso Vinha Picota rasta Remexe e rolaz Ha Mano gosta picotão Si kaitas miuda, nigga Ai mama Na kiwa, na kiwa, na kiwa, na kiwa Namona kawanshava Eita A A A A A Obrigado.